O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, passou grande parte desta sexta-feira no Noroeste Paulista. Ele visitou três cidades para entregar obras e cumprir a agenda política. Nós aproveitamos a visita de Alckmin para cobrar um posicionamento sobre problemas do interior do Estado. Há muito tempo sonhando, Dona Rosa finalmente conquistou um teto próprio e não vê a hora de se mudar com o filho Eduardo, que é deficiente mental. Vou dormir aqui dentro hoje. Feliz, muito feliz com a minha casa, estou feliz mesmo. A moradora de São João de Iracema, região de Arassatuba, faz parte das 68 famílias de baixa renda que foram contempladas pelo programa da Secretaria de Habitação Morar Bem, Viver Melhor. Além disso, também houve a regularização fundiária de 67 moradias da cidade. O governador, Geraldo Alckmin, participou da entrega das casas e anunciou mais investimentos em habitação e recuperação de rodovia. Nós estaremos assinando o edital para a recuperação, modernização e ampliação de toda a Feliciano, desde Pereira Barreto até Mirassol. Segundo a prefeita de São João de Iracema, a entrega das casas viabilizadas pela CDHU deve combater em torno de 80% da falta de moradia na cidade. Ela aproveitou a visita do governador para pedir recursos. Ele liberou 350 mil. Vai ajudar bastante a melhorar o asfalto da cidade? Com certeza, aí vai ficar 100% da cidade concluída. Questionamos o governador a respeito de um problema mostrado no início do mês de março no SBT interior. A falta de UBAS, unidades básicas de atendimento das rodovias administradas pelo DR, que prestam serviços como guincho e retirada de animais das pistas. Das 11 cidades com UBAS do Oeste e Noroeste Paulista, 4 tiveram o contrato encerrado em fevereiro deste ano. Arassatuba, Penápolis, Presidente Prudente e Presidente Wenceslau. A Alckmin não soube precisar uma data para a questão ser solucionada e se limitou a dizer que o processo de licitação foi iniciado. Encerrou o contrato, está fazendo uma nova licitação e elas voltarão para a região. De São João do Iracema, Geraldo Alckmin foi para Pereira Barreto, onde autorizou a licitação que vai escolher a empresa para as obras de recuperação na rodovia Feliciano Salis Cunha. Na sequência, ele foi para Lucélia e fez a entrega de 145 casas populares. A Alckmin não soube, não soube, não soube, não soube, não soube.